E aí galera, beleza? Tudo tranquilo com vocês? Carropecia na área mais uma vez aqui. E aí galera, hoje eu vim, acordei cedo, fui lá na lagoa pegar algumas iscas para fazer uma pesca lá na boca da barra com o meu amigo Ricardinho. E essas iscas foram a tilápia viva. Vamos fazer mais uma pesca hoje com a tilápia viva, beleza? Vamos pedir a Deus que essa pesca de Deus dê boa, saia com exemplar aí bacana. A última pesca que nós fizemos, perdemos dois peixes bons, mas hoje o exemplar vai vir com fé em Deus. E tamo junto, beleza? Seja bem-vindo aqueles que são inscritos e é que não são inscritos, que gostam do conteúdo de hoje, compartilhe com os amigos, dê aquele likezão lá, ajuda o canal, nossa força é grande, mas é muito gratificante, beleza? Show de bola, fio tudo com Deus. Vou filmar aqui a paisagem para vocês. fazer um passeio turístico, né, Ricardinho? Tirar umas fotos, fazer umas imagens. Aqui na sala. A primeira vez que estou vindo, né, cara? Primeira vez, hein? Primeira vez que eu estou vindo. Vou falar a verdade, eu passo ali na principal sempre. Sempre ouvi falar nessa fábrica de pólvora, mas nunca tenho entrado. Aí, vi amizade com o Ricardinho aqui, ó. A gente boa. E ele está me levando para conhecer o local. Com certeza. Aí os pontos de pesca é ideal aqui aí, Ricardinho, como já conhece. É, mas aqui está, está filé aqui, pode ficar tranquilo. Aí, como o Ricardinho, pessoal, conhece os pontos de pesca bem bacana, locais ideais, que ele é pescador mais amigo, mais experiente do que eu. Experiência não, porque a experiência a gente aprende no dia a dia. No dia a dia, é. Você me ensina muita coisa também. É. E o que acontece? Aí eu estou, faço a parceria com ele. Esse é o segundo vídeo, pessoal. Foi o primeiro que a gente fez, acho que é um mês, né, Ricardinho? Faz um mês. Esse vai ser o segundo. Foi, a gente marcou, foi marcou outra, mas teve um imprevisto, acabou, acabei desistindo, é, cancelando, na verdade. Mas, hoje vai ser o segundo, e vai ser um, um, um vídeo bem proveitoso. Espero que vocês gostem desse conteúdo de hoje, que vai ser bem bacana. O que a gente vai, no YouTube mesmo, né, Ricardinho? É de trazer os brutos, para mostrar a vocês, o canal, é o conteúdo, na verdade. Esse é o intuito. Aqui, ó. Tem muita gente que pega camarão aqui, né. O pessoal aqui pega o pessoal. Pronto, isso aqui é um pontozinho para você pegar isso aí, né, Ricardinho? É, tem uma pega muito camarão aqui, ó. Tem uma bota um... um Passagua aí, um Passagua Matilina. E a gente pega... o pessoal que vive aqui, localizado, geralmente, a gente compra isso aí. Já pega isso aqui. Já pega aqui, né. É. E ali é o bando, pessoal. Ali, ó. Ali é o rio, né, Ricardinho? É, o rio já é ali, ó. Pronto, o rio já é ali, ó. Vamos descer para aquele ponto. Lá no fundo, vocês podem observar que tem o rio. Eu vou mostrar melhor para vocês com detalhes. Mas aqui, ó, a chameleira da fábrica. Essa fábrica aqui, ela teve um acidente, acho que foi em 96, 97. Que ela explodiu, onde ocasionou várias vítimas. Foi, Ricardinho? Aí, aí, depois dessa... desse acidente, ela parou de funcionar. Ela foi proibida a funcionar. Aí, desde então, ela tá fechada. Mas, é um local muito bom para turista, para você passear com a sua família. Quer fazer uma pescazinha bacana também, que tem uma área boa. Apesar que tem que ter um conhecimento com vigia, que ali na frente, aí, é a portaria. O Ricardinho não é conhecido, os caras já liberam. Mas, quem não é conhecido, ele fica meio que sem deixar entrar, né, Ricardinho? Até para a turma não bagunçar, não... Tanto é um estranho, assim, a gente tem que ficar. É, verdade. Aí, depois que ele foca do vídeo, fez com a vara de pesca, é o seu passaporte aqui. Com certeza. Falando, galera. Falando, galera, vou pausar aqui o vídeo um pouco, para não ficar muito longo. Já mostrei bastante a vocês. E vamos nos organizar para descer o rio abaixo, beleza? Show de bola. Vai ter várias imagens boas aí e conteúdo bacana hoje aí. Show. Então, pessoal, aqui, isso aqui é o rio Jaboatão. Né, Ricardinho? Jaboatão? Isso aqui é o rio Jaboatão. Lá embaixo na ponte, ele se encontra com o outro, qual é o outro rio? Pirapamba. Pirapamba, não é isso? Lá na ponta do Paiva. Na ponta do Paiva. Aqui está distante. Eu e o Ricardinho chegamos já aqui no local com os caiaques. Vamos desatracar os caiaques da carrocinha. Vamos descer esse rio aqui abaixo. Que o Ricardinho conhece os pontos de pesca bom e a gente vai descendo e pescando. Beleza, pessoal? Essa aqui é a área da pesca de hoje. Vamos iniciar aqui. Beleza? Show de bola. Dê aquele likezão no canal lá. Ricardinho pesca. Ricardinho pesca. Ricardo pesca se é PE. Se puder dar aquela inscrição, né, Ricardinho? Se inscrever lá. Compartilhar com os amigos. Sermos gratos. Esse esforço vale a pena porque a gente se esforça, mas tenho o prazer de divulgar para vocês. Beleza? Show de bola. Então, galera, estamos descendo aqui o rio Jaboatão. Estou filmando aqui a paisagem para vocês. Essa maravilha aqui, ó. O Ricardinho está ali atrás. E aí, Ricardinho? E aí, Ricardinho. Vamos descer até a pedra do Atabaque. Depois seguir em frente até a ponta do Paiva. Vamos ficar lá nos pilares lá, dar uns lances. Vê se a gente pega alguns espinhos, algumas flechas, robalo flechas, para botar no canal para vocês. Por enquanto, a gente está só aqui, ó, descendo o rio. A maré está bem baixinha. A gente está descendo bem suave, né, Ricard? É. E a gente vai subir com ela, ela parada, ela cheia, porque a água não está tão vazante e a gente, na subida, é mais difícil para remar. E com ela parada, a gente rema com mais facilidade. Que dá quantos quilômetros, Ricardinho, de lá, até o... Eu acho que aqui a gente já fez dois quilômetros já. Pronto, é. Mais e meio todo aqui, seis... Daqui para lá, ainda bota mais um. Ainda bota mais um. Pronto, dá uns três quilômetros lá do ponto onde a gente começou, até lá onde a gente vai e dá uns três quilômetros. Beleza? É nóis. Show de bola. Aí, ó. Show. A pedra do Atabaque, aqui no rio Jaboatão. Ricardinho é que conhece muito essa área aqui. Ele me trouxe hoje para fazer esse vídeo com ele. O nosso intuito aqui é pescar, é lógico. Mas eles estão descendo o rio para subir pescando com a maré enchendo. Por isso que a gente está descendo e gravando para mostrar a vocês. Mas, na verdade, a gente vai fazer o vídeo de pescando, subindo, porque a maré está enchendo. É a hora que esse peixe começa a subir e bater melhor. Beleza? Você vê ele na frente? A pedra do Atabaque, aqui no rio Jaboatão. Tem pontezinha. Logo à frente, acho que daqui mais uns três quilômetros é onde fica a ponte do Paiva e a Boca da Barra. Acho que daqui para a Boca da Barra dá uns quatro quilômetros. Beleza, pessoal? Show de bola. É nóis. É. Aí, galera. O casal de viuvinha aqui é na árvore. Uma única árvore que tem aqui nessa ilhazinha de pedra. Um casal de viuvinha lá, descansando na sombra. E aí? Que maravilha. E aí, Cazinho? É. Essa obra na natureza não é? Ok. Só isso aqui, galera. Só essa imagem merece vários likes. É. Várias inscrições. É sério mesmo, ó. É sério. Poxa, isso aqui é coisa maravilhosa, cara. Isso aqui, um vídeo desse eu faço com tanto prazer que eu fico emocionado, na moral. É. Isso aqui é a pedra do Atapaque. É. Forma uma ilhazinha, na verdade, no meio do rio. Aí tem um braço do rio que passa por aqui, ó. Do lado direito. E o outro braço do rio passa do lado esquerdo. Tá vendo vocês? Pode ver que a água tá bem limpinha. Vou mostrar pra vocês um detalhe aqui. Que a água... Vou mostrar pra vocês que a água tá bem limpa. Ó. Cheio de concha. Isso aqui é concha, galera. Concha até umas horas. E nós vamos parar aqui e fazer um lanche. Rapidinho. Ó. Casado de viurinha voou. Tá saúna. Tá saúna. Tá saúna aqui correndo. Saúna, né? Tá saúna. Tem um razinho mesmo aqui. Pronto, pessoal. Vamos jogar um alzado na água aqui agora. Vamos começar a pescar aqui, ó. Na pera do Atabaque. Daqui a gente vai retornar. Eu achei que a gente ia até a ponta do Pai, mas não. A ponta do Pai a gente tá longe. E a malha já não é propícia pra gente ir pescar lá agora. E lá só perto quando a malha tá parada. Aí vamos começar a pescar aqui agora. Na pera do Atabaque. Tô ligado. E é grande, viu? E vamos ver o que é que vai sair aqui. Beleza? Show de bola. Daqui a gente vai retornar até onde a gente começou pescando. Valeu. Um abraço. Um abraço a todos. Vamos pescar agora. Queria Deus que saia uns brutos aí pra gente mostrar a vocês. No vídeo. Show de bola. Aí galera. O nome desse rapaz aqui é Misso. É um pescador também aqui da área. Ricardo conhece muito ele. Eu tô conhecendo ele pela primeira vez. Beleza. Ele pegou dois flechinhos aqui ó. Só que lá em cima. Depois daquele prédio abandonado ali. Tem muitos flechinhos maiores do que esse. Inclusive ele pegou uns. Ontem foi. Ele pegou esses pequenos aqui. Mas lá tem bastante. Quarenta centímetros. Cinquenta. É. E é isso aí. A gente vai descer o rio aqui. O Ricardinho atrás de pegar os maiores. É isso aí. E os anzóis. O material tá já preparado pra isso ó. Pegar só os grandes. Beleza? É. É. É isso aí Misso. Aqui ó. É Carlos Pesquicia. Se quiser entrar lá no Youtube. Tem um canal também. Beleza? Carlos Pesquicia PE. E o Ricardinho tá fazendo uma parceria junto aí. Pra fazer vários vídeos juntos. Esse é o segundo. Nosso. Muito maior do que ele. Gente. Deixa eu apresentar logo a vocês. Olha professor. Aqui é o professor. Aqui é o que ensina aí das dicas. Como é que pesca. Ele pegou um pin aqui já. Esse pin dele dá uns dois quilos. Mas ele já pegou até com dez quilos já pessoal. Aqui nesse rio. É o que mais tem aqui né. É o que mais tem. É o que mais tem aqui. Esse é o. Tem mais. Já faz. Nesse tempo agora já tem de mim. Esse é o famoso camurim pin. Não é isso? É. E o outro. Mostra outro. Que é o. Esse aqui é o robalo. É o robalo. Que é o camurim flecha né. É. Não. Acho que o flecha é esse daqui. Olha aí. Deixa eu ver. Olha a diferença. Olha aí. Olha a diferença. É o robalo e o flecha. Olha você. O flecha ele é mais fino e comprido. É o mais fino então. É. E o robalo ele é um pouco mais largo. E amarelo. E amarelo. Vendo. Isso é importante. Isso é muito importante. Essas dicas aí para vocês. Vendo do lado. Como ele não deixa é. Joca. Joca. Bota ele assim. Assim. Isso assim. Esse daí Joca. Deixa para a gente aí. Para a gente aprender. Esse é o robalo. Esse é o robalo. Por que? Qual a diferença dele? É porque esse aqui é mais gostoso. Ele é mais gostoso o robalo né. E ele é mais grosso o robalo no lado né. E o flecha é mais fino. Mais comprido. É o normal. Bota esse lado Joca. Para a gente olhar. Ele é mais fininho né. É. Ele é mais fininho o flecha. E... Comparar um com o outro aí, você vê logo. É, é a diferença do robalo verdadeiro. Quem nem o outro sabe disso, né? Tem um cocobato. O cocobato é mais duro. O cocobato tem mais diferença. Ele não cresce muito. Eu vejo que tá aqui, tu vai me chamar ele com ele na mão. Segura aí você lá, por favor. Segura na jogada, cara. Eita ângulo bom da segura. Agora ele tá na medida. Olha galera, esse aqui é o camuripinho. Esse aqui dá uns dois quilos. Ainda é um filhote, falar a verdade. E foi o nosso amigo Joga, ele pegou. Tá pescando aqui com a gente. E eu tô fazendo essa filmagem aqui com esse peixe aqui, ó. Pra você ver. Qual é o peixe chamado camuripinho. Esse aqui briga e é feito a traíra. De água doce. É. Ele joga você pra dentro do mangue. Sai arrebentando o linho, arrebentando tudo. Se você não tiver estratégia, a experiência que a gente joga tem. Você perde todos eles. E aí nós estamos aqui, na bolsa de um desses. Beleza? Show, Joca. É nóis. Olha. Olha lá em cima. Olha. Esse é o lancha vumbu. Toma. Olha aí, Joca. Ah, pô. Eu... Eu sou sempre vindo. Eu sou sempre vindo. Eu sou sempre vindo. Uh... Eu sou sempre vindo. Eu sou sempre vindo. Obrigado.